Armazém de Minas, gente, é incrível. Você decora sua casa, tem a porta-entrega, tem tudo em madeira de demolição e o preço é inacreditável de barato. Quer ver esse exemplo da cadeira? Qualidade Armazém de Minas, cadeira e estação de 250 por 149 reais. Não falei que é barato demais? E agora 5, 6, 7 está reinaugurando a loja da Coriolano. Da Lapa. Linda loja especial aos nossos clientes de 17 anos e os outros que virão também. Para comemorar faz preço aqui, ó. Mesa de Centro, Indiana, de 60 por 60 por 40 de altura, de 478 por 239 reais, 50% de desconto. É barato demais, gente, aproveita. E esse baú lindo aqui, ó. Baú Taeda de 92 por 45 por 46, de 700 reais, sabe quanto? Quanto? 5, 9, 9. Vila Madalena tem loja agora na Lapa, reinaugura a Coriolano e aqui, ponto de sorte, vai. Rua Inácio Luiz da Costa, número 516, Parque São Domingos. É o Outlet para você levar na hora, informações. 237-39-404, Corre Qualidade Armazém de Minas.